Vitrine Gastro, oferecimento Adega Bartolomeu, mais de 400 rótulos de vinhos pra você. E Megpi, o aplicativo que te paga em dinheiro para conhecer restaurantes. Bom pessoal, vocês já estão acostumados com Vitrine Gastro, naquele formato onde eu vou na cozinha, vejo ali um pouco do segredo do chefe, vou pro salão, aí lá a gente degusta, experimenta, vê as belezas, mas eu sempre recebo uma mesma pergunta. E a receita? Como é que faz? Tem receita? Tem receita? Como é que você cozinha? Primeiro, eu não sou chefe, não sou cozinheiro, sou muito curioso. E aí eu pensei, por que não fazer um desafio super legal para esses mesmos chefes, perguntando, por que você não ensina essa receita pro pessoal? E aí surge aí o Vitrine Gastro, cozinhando com os chefes. E hoje nós estamos aqui nessa cozinha maravilhosa do Lakes, cedida gentilmente pelo meu amigo Zeli, que também me cedeu essa menina maravilhosa aqui, que é a chefe Andréa Munhoz. Obrigado por aceitar o convite, viu Ana? Obrigada a vocês. Vai ser bem legal aí, já começamos combinando, sintonia total, que não foi combinado. Não, não. Foi tudo aí bem legal. E uma coisa bem diferente também, que hoje nós temos uma convidada, que é a Nicole, a menina de ouro lá da RedeTV. Parabéns, TV Brasília, sucesso total do seu programa. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu tô feliz demais de estar aqui, né? Eu que acompanho o Vitrine Gastro desde o início, já tem nove meses aí, né? E é um programa que é um orgulho pra todos nós da TV Brasília, já tô na TV há oito anos. E o Vitrine Gastro, ele veio pra somar de uma forma assim maravilhosa aos outros produtos que a gente já tem na casa. Que é o Def Alerta, o Jornal Local, e todos lá. Veio pra ser a cereja do bolo. É, e eu tô feliz de sair um pouquinho do estúdio e vir participar também, porque eu acompanho pela TV, acompanho o Wellington pelas redes sociais, deixa a gente morrendo de fome, com vontade de experimentar esses pratos. Chegou a minha vez, então. Obrigado. E hoje vai ser um pouco diferente. Gente, nós vamos meter a mão na massa e vamos aprender um prato sensacional. Chefe Andréia, o que você vai ensinar pra nós hoje? Hoje nós vamos fazer uma moquequinha ao curry. Hum, moqueca ao curry. Eu adoro curry. Thai total. Diferente da moqueca baiana, da moqueca capixaba, é bem diferente. Bem diferente, vamos lá. É um curry com creme de leite e vamos começar. Me fala dos ingredientes. É, cebola brunoise, pimentão amarelo, pimentão vermelho, robalo, a gente vai cortar ali em cubos. É, camarão, banana, pra gente fazer uma banana caramelada, pra dar um contraste com curry. Por último, tomatinhos. Que bacana. Só isso, bem fácil. E aqueles temperinhos que é característico seu daquela... É, pra dar uma encharmosada, né? Encharmosada. Se é isso, se é que existe. Primeiro passo é o quê? Missa plácia, né? Missa plácia, primeiro. No bom e velho português é o quê? Colocar em ordem, né? É arrumar todos os ingredientes pra ficar à mão, ficar fácil da gente cozinhar. Então, chefe, você segue aí fazendo os cortes, que eu vou abrir um vinhozinho pra nós. Ah, então pensa naquela música que tá na moda, que pula o vinho, a parte que abre o vinho. Não, 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 é que a gente abre o vinho, viu? Então tá certo, todo lugar certo, então. Olha que legal. Sempre quando a gente fala de harmonização, a coisa parece um pouco básica, né? Peixe branco, vinho branco, mas... Sim, pra mim é regra. É, pois é. Primeira coisa, harmonização não tem regra. É mesmo, ó, esse é na verdade, eu adoro vinho, mas... Ousa, pode ousar à vontade. Olha só. Esses dias eu comei uma feijoada com espumante, uma cava, então... É bom saber disso. No caso do peixe, o que o sommelier lá da Dega Bartolomeu me falou? Você pode, por exemplo, pegar um... Depende do molho, o que vai acompanhar esse peixe, porque o peixe em si, o fruto do mar, ele é uma coisa bem singela, então agora se o molho for forte, ele cabe um tinto, né? Mas hoje nós fizemos uma opção bem segura, que é o quê? Um salvinho en blanc da Nova Zelândia, um mátua. Sensacional, olha, simples de abrir essa rolha. Você vai ver que é maravilhoso. E aí, enquanto a chefe vai preparando ali, a gente vai... É, eu tô aqui de olho lá também, porque eu quero aprender essa receita. A gente vai? Sim. A gente vai. Vamos lá, mas vai. Agora a gente vai aprender. Vamos lá. Pode ir. Adoro cozinhar. Pega minha praça hoje. Vamos lá. Então vamos aqui molhar a palavra. Enquanto a gente... Vamos um brinde? Sucesso pra todos nós. E um brinde pra você aí em casa. Vamos lá, chefe. Miss & Place pronto aí. Sim. Como que vai ser agora? Agora a gente vai refogar a cebola, azeite e cebola, depois entrar com os pimentões, depois o curry, creme de leite, e o peixinho, vamos temperar agora com o salto e meto do reino. Beleza. E colocar pra cozinhar, enquanto cozinha a gente vai fazer o resto. Posso ir fazendo? Pode. Mais o que? No azeite? Azeite. Azeite aqui a gosto ou o que? É. Tá bom. Tá bom? Só pra dar uma. Deixa aí com uma de colherada pra desficar bem. É, deixa... Vou botar minha mão na massa aqui, gente. Vai, você tem mais. Se eu conseguir fazer, você em casa vai conseguir fazer. Meio, mais meio. Meio aqui, tá bom? Isso. Beleza. Mexendo ou deixa... Pode. Vai passar esse fogo aí, né? Vou montar um gás nesse negócio. Deixa ela dar uma fritadinha. Sim, dá aquela murchada. Você optou por robalo, né? Pode ser qualquer peixe? Pode. Eu gosto de peixes mais altos, né? Porque o robalo normalmente te proporciona uma costa mais alta, né? Exatamente, exatamente. Descubos mais ou menos de dois centímetros e meio. O que eu fiz? Pra... Pra... Eu peguei um filé de robalo. Eu nem peguei aquele que é a costa, que tem um... Já pegou o filé. Exatamente. Já cortou. Ficou bem facinho. Vai seguindo aí, viu, gente? Olha aí, agora a cebola já tá... A cebola já tá dourada. Sim, já tá dourada. Opa, vamos lá. Ele que vai cozinhar, né? Meio ou tudo? Pode pôr esse tampão? Sim. Mais meio? Mais meio, beleza. Mesma quantidade? De cor, né? Comida tem que ter cor. Tá indo, hein? É, tá bonito, né? Pode mexer. Mexer, ótimo. Com um pouquinho mais de azeite. Boa. Você vai ver se ela tá... Uhum. Uau! Olha o cheiro. Cheiro já. Delícia! Curry. Vamos ver, tá? Curry. Detalhe. Você vê que o curry, ele tá em... É um curry chinês, é isso? É como se fosse uma pasta. É uma pasta. Eu tenho que separar um pedacinho e colocar ele direto. Pra esquentar e você vai amassando. Aham. E ele vai ensolvendo. Então, em cubo, é melhor você separar um pedacinho da panela e coloca ele aqui, né? Isso. Esse tipo de curry eu nunca tinha visto. Onde é que a gente encontra? É fácil de mostrar ele. É japonesa. Hum, que a gente ama. É. Aqui em Brasília. Tem no La Palma. La Palma, legal. Vamos lá. Tem a dica aí. La Palma tem esse curry. Me come. Me come. Olha, eu vou colocar um pouquinho de caldo pra ir. Eba! Nossa, que cheiro. Pode ir fazendo aqui, melhor. Assim, ó. Aí ele vai amassando e dissolvendo. Isso com caldo, com algum temperinho em tablet também. Esse eu passo aqui, né? Eu tiro a casca do camarão, eu pego a carcaça do peixe e aí faço um caldão. Mas em casa, isso não é complicado ter isso. Então, pra facilitar a vida, a gente pode... Já que esse caldo que você tá usando aí, você preparou ele antes, né? Sim, então... Qual que é o nome desse caldo? Esse daqui é um caldo de peixe. Caldo de peixe. Você usou a carcaça do peixe. O peixe e a casca do camarão. Porque às vezes você vai fazer um peixe em casa e não gosta da cabeça. Pega a cabeça, cozinha e faz um caldo, né? Exato. Fica maravilhoso. É o que dá muito sabor, né? Tá pegando aí, Nicole? Nossa, tô. Mas esse chefe tá maravilhado. Agora já pode misturar, né? Uau! E se eu perder aqui alguma parte da receita, depois eu vou assistir e vou... Já sei que ele faz o outro. É bom que a gente tenha programas com a Lívia lá pra assistir quantas vezes quiser pra gente não errar a receita. Agora a gente vai entrar com uma coisa que não existe em moquecas, que é um creme de leite. Chefe, creme de leite fresco, né? Fresco, uh-huh. Que marca que é essa daí? Rá! Bacana, super legal. Vou colocar um pouquinho mais de caldo. Mais de caldo. Sim. Nossa, a textura tá ficando sensacional. Fica um pouco da cor do pimentão vermelho, do pimentão amarelo, tá vendo, Nicole? Vamos entrar agora com o robalo. Só temperado com sal e pimenta do reino, cruzinho. Bacana. Mas o que que acontece? Agora nós vamos dar uma grelhada no camarão pra ele ter, além de não ficar borrachudo, ele ter uma coloração diferente do peixe que vai tá bem branquinho. Eu sabia que na minha cabeça a gente ia deixar um pouco e já ia colocar o camarão. Eu gosto de dar uma grelhadinha. Gostei, chefe. Chefe, então não mexe que é pra não... Não mexe pra não quebrar o peixe. Pra não quebrar o peixe, né? Beleza. Então enquanto fica aqui terminando de cozinhar, assim, antes da gente dar sequência no camarão, eu vou falar um negócio bem gostoso. Me acompanha aqui. Ok. Chocolate, é isso mesmo. Hoje eu vou falar de queibiche. Mais do que um chocolate, é praticamente uma joia. Essa belezura aqui é feita de 100% de chocolate belga e sem adição de conservância. Olha que kit bacana. Você pode escolher as trufas e chocolates e montar um kit pra presentear no fim do ano. Então, fica essa dica legal pra você, tá bom? Eu vou ficar com esse kit de vinho do porto. Valeu.